E hoje o Metrópolis entrevista Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, estamos caminhando aqui isolado ainda, embora já tenha tomado as duas doses da vacina, mas de qualquer forma ainda me cuidando, porque muitos brasileiros ainda não tomaram a vacina e precisamos lutar inclusive por isso, mas é um prazer estar aqui conversando com você. Há muito tempo eu desejava isso, viu? Eu também, eu também deputado, mas finalmente nos encontramos aqui no Metrópolis entrevista. Deputado, foi protocolado um super pedido de impeachment de Jair Bolsonaro assinado conjuntamente por partidos políticos, por políticos também isoladamente e por movimentos sociais. O Cidadania é um dos partidos signatários dessa petição. Em que suspeitas ela se baseia? Olha, o número de suspeitas é infindável. Ela corresponde, e estamos chamando de super impeachment, porque ela é um corolário de mais de 113 pedidos de impeachment, ou seja, muito mais do que em qualquer outro dos impismas que já tivemos, seja o de Collor, seja o de Dilma, e que estavam todos eles com embargo de gaveta e continuam do presidente da Câmara. Nesse momento, o Arthur Lira. Essa foi uma ideia de partidos que são favoráveis ao impeachment, movimentos que fazem a campanha pró-impeachment, e nesse momento, sem dúvida alguma, o que a CPI do Covid tem mostrado ao Brasil todo. É um desmascaramento concreto da desídia criminosa que foi este governo no combate à pandemia, através da ideia da imunidade de rebanho, de não adotar as medidas necessárias para impedir a sua propagação, a propagação do vírus. E o pior de tudo, e que agora foi agravado, foi a desídia com que foi tratada a compra das vacinas no momento apropriado. E que agora vem a se descobrir que em torno disso existia, adredemente preparado, também um esquema de corrupção, que está em investigação na CPI da Covid. Então, a questão do impeachment volta com toda força para a agenda política. E nós estamos já vendo, mesmo com todos os riscos ainda de aglomeração, mas nós estamos vendo que a insatisfação, a inquietude, a ansiedade de participar e discutir e debater é de tal grandeza de que as pessoas estão correndo riscos e estão se aglomerando, estão se manifestando. E nós já tivemos uma manifestação grande e, muito provavelmente, sábado que vem, nós vamos ter ainda uma maior, porque a sociedade, não tenha dúvida, começa a ficar com uma predisposição ótima contra um governo que foi desidioso e até criminoso no combate à pandemia. Deputado, mas de que adianta um super pedido de impeachment, quando já há 103, o senhor bem, colocou aí 103 pedidos de impeachment engavetados pelo Arthur Lira? Do que adianta um pedido a mais, ainda que seja um grande, um mega pedido de impeachment, se o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que é aliado de Jair Bolsonaro, já está convencido de que não há circunstância para impeachment. Apesar dos 500 mil mortos, apesar de todos os indícios de irregularidades e corrupção, ele fala que não há circunstância. É, de crimes de responsabilidade e até crime comum. Olha, eu tenho uma longa experiência na política, eu tenho minha vida política desde o século passado, exatamente no ano de 1962, 62, quando eu ingressei no PCB, Partido Comunista Brasileiro, jovem estudante da Faculdade de Direito do Recife. E essa minha longa vida, que vem até hoje, presidente nacional do Cidadania, me ensinou muita coisa. Uma delas, o Congresso é muito flexível junto à pressão da sociedade. Ele pode ter uma posição hoje contrária, mas se a sociedade se encaminha para uma outra posição, ele reflete isso. E é normal, até porque ele é o exemplo maior do que pensa a sociedade. Porque ele representa a sociedade no seu pluralismo. Ele não é uma parte que está no executivo, ele não é a estrutura do establishment, pelo contrário, ele pode ser exatamente o antagônico a tudo isso. Então, ele muda de acordo com mudanças que a sociedade começa a exigir. Eu posso dar um exemplo em dois momentos. O Collor se elegeu e conseguiu, logo depois de eleito, cometer um dos abusos maiores que na história do Brasil se conhece. Ele confiscou até mesmo conta corrente da cidadania, no seu plano Collor. E fez isso não só apoiado pela Câmara e pelo Senado, mas apoiado até pelo STF. A gente não pode esquecer isso. Eu vivi isso e fui contra. Mas, então, já tem experiência do que significa. Pois bem, ele foi impedido e o impeachment contra ele funcionou muito rapidamente, porque ele perdeu todas essas condições que tinha no início do seu mandato. E a opinião pública, a sociedade, foi para as ruas, os caras pintadas. Então, rapidamente, nós tivemos condições de impedir a continuidade do seu governo. O impeachment funcionou. A mesma coisa aconteceu com o Dilma, só que mais demorado, com muito maior nível de resistência. Era parte de um governo que tinha uma base no grande partido, que era o PT. Não podemos esquecer disso. Isso foi demorado, foram idas e vindas. Mas, mesmo, por exemplo, o Eduardo Cunha, que era da base do governo, que tinha sido eleito presidente, não muito do agrado, mas foi eleito como base de sustentação do governo Dilma. E assim continuou. O Centrão apoiava Dilma. E começaram as manifestações, crise econômica, crimes de responsabilidade, pequenos em relação, e é verdade, tanto quanto o de Collor, em relação aos crimes de responsabilidade de Bolsonaro. Mas, como o impeachment é um fato político, não é jurídico, não é algo que você tenha que comprovar o crime. Não. Quem comprova o crime é o órgão político, o poder legislativo, o Congresso Nacional. Pois bem, naquele momento, o nosso Eduardo Cunha, presidente da Câmara, era também aliado de Dilma e estava sentado em cima de também 50 pedidos de impeachment. Só que a sociedade se mobilizou a um ponto em que chegou um pedido que ele não teve como segurar e deu tramitação. E o impeachment aconteceu. Isso pode acontecer agora? Não tem dúvida. Pode não acontecer. Mas tudo indica, e a experiência que eu tenho, é de que eu estou afirmando. O impeachment está se vestindo. Voltou para a agenda política com toda força. E esses últimos fatos, inclusive da corrupção na compra de vacina indiana e depois até uma vacina chinesa e depois até uma vacina chinesa, são dois grandes escândalos que precisam ser bem esclarecidos, porque demonstram que o governo de Bolsonaro foi contra algumas vacinas, é contra a vacinação, mas quando veio um processo de corrupção, ele claramente se calou e quem sabe até dele participou, é algo que a CPI está investigando e não tenha dúvida. Isso pode ser o grande fator da mudança, inclusive do humor do presidente da Câmara, que quem sabe pode tirar, se não esse superimpisma, um outro pedido de impisma qualquer lhe dá tramitação. Uma outra arma dos oposicionistas, deputado, contra a continuidade do governo Bolsonaro, é a notícia crime de prevaricação, que foi ingressada pelos senadores Randolph e Rodrigues, o Fabiano Contarato e o Jorge Cajuru. A ministra relatora já foi sorteada, será a Rosa Weber. A julgar pelo comportamento leal ao presidente, o senhor acredita que o PGR Augusto Aras vai finalmente representar contra Bolsonaro? Acho difícil, né? Nós tivemos um mecanismo desse sendo utilizado contra Temer, mas é que nós tínhamos um procurador-geral da República que estava querendo se notabilizar e criou todo um mecanismo de uma denúncia contra Temer num episódio de uma gravação que fizeram com um empresário, JBS, se não me engano. Eu não sou muito ligado a isso. Eu acho que a questão política brasileira não é necessariamente a questão da corrupção. Isso é um problema gravíssimo, mas não é o grande problema nacional. O problema brasileiro continua sendo a profunda desigualdade. Um Estado que é gestor de desigualdades, de injustiças, foi apropriado e privatizado por corporações. Nós precisamos reformar efetivamente a sociedade brasileira e principalmente termos um governo que pense o Brasil para o futuro e não um Brasil de política tradicional e do passado. Nós não podemos ter uma disjuntiva entre Bolsonaro e Lula porque isso é século XX, é passado. E o Brasil precisa fazer o ajornamento de 2022, século XX, entender esse novo mundo que está aí, de uma nova economia, de novas relações sociais, um mundo da internet digital, das redes, da inteligência artificial, de um mundo em que o trabalho é completamente diferente, porque é muito mais inteligência, é muito mais comunicação, é uma outra era, uma outra civilização. E o Brasil precisa fazer esse ajornamento. Infelizmente, nós estamos nos perdendo numa discussão se é Bolsonaro ou Lula. Dois anacrônicos atrasados. Claro que eu não comparo, e eu quero aqui ficar bem claro para a sociedade. Não são iguais. Evidentemente, Bolsonaro significa o atraso maior. Até porque sua visão de mundo é completamente anacrônica. Ele representa o que de pior existe no ser humano, do racismo, da misoginia, de todo um atraso cultural, de um proto-fascismo que precisa ser derrotado. E Lula não tem essas características, embora não seja um democrata. Evidente que não é. Mas nós já tivemos a experiência que, pelo menos, não temos este anacronismo e obscurantismo. Mas, de qualquer maneira, precisamos derrotar os dois. E é isso que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos encontrar uma alternativa democrática para que se discuta em 2022 se o Brasil vai chegar ao século XXI ou vai ficar perdido no passado do século XX. É isso que a gente tem que cuidar. E nós, do Cidadania, estamos cuidando muito disso. Deputado, até então se pensava que a questão era sobre incompetência na gestão da saúde. Agora a suspeita é de corrupção através do superfaturamento, de preços, através da intermediação na compra de vacinas que foram sequer, sequer foram autorizadas pela Anvisa. Essa denúncia dos irmãos Miranda à CPI sobre a compra da Covaxin surpreendeu o senhor? Olha, por incrível que pareça, surpreendeu. Não por conta de Bolsonaro. Até porque alguém que, desde o início da sua vida pública, quando saiu do exército, foi vinculado a rachadinhas ligadas a milicianos, evidentemente não podíamos imaginar que chegasse a presidente da República e esquecesse todas essas suas malversações, esquecesse toda essa sua vida pregressa, que nada tem a ver com a ilibada ação de que se exige de um homem público, a honestidade. Isso não tinha nenhuma dúvida. Mas não imaginava que isso acontecesse nesta questão, inclusive, da vacina. Que ele teve uma postura completamente antagônica a essa, com essa vacina indiana e uma outra denúncia que já existe, de uma vacina chinesa. Ele falava tanto contra a vacina chinesa de Dória, ele falava tanto contra as vacinas que não eram liberadas, autorizadas pela Anvisa, ele falava tanto contra, era tão a favor do negacionismo e contra as recomendações, seja contra a infecção e contra a própria vacina. Ele achava que isso não significava nada. Então, eu não tinha, não tinha realmente, estou dizendo isso com toda franqueza, Eu não tinha imaginado nunca que ele estivesse junto a um patrocínio de uma corrupção na questão da vacina. Ele era contra a vacina da Pfizer. 80 e-mails, visitas, pressão da vacina da Pfizer, para inclusive o Brasil, que tinha participado dos testes clínicos, a terceira fase, que era importante aqui ter o início da vacinação. Ele desprezou tudo isso. Só que neste momento em que desprezava, era como se ele estivesse articulando para ganhos, benefícios de corrupção, de propina em outras vacinas, que ele publicamente renegava até pela origem. Ele dizia que não ia comprar vacina chinesa. E autorizou uma compra e por preços muito maiores do que outras vacinas já comprovadas, inclusive liberadas pela Anvisa, autorizadas a sua utilização para o povo, imunização do povo brasileiro. E ele articulado com essas tramóias, vamos chamar assim, com essas não que são atrapalhadas, com essas malfeitorias, malversações, corrupção, propinodutos. Isto é de uma indignidade que não tem tamanho, se ficar comprovado. E a CPI está nesse caminho. E ele não tem, não importa, alguns ficam reclamando, de que o Luiz Miranda, o seu irmão parece ser uma grande figura, um grande servidor público. Está lá nesse cargo há mais de 10 anos. Servidor de carreira. É, não é um qualquer. É uma figura. E a demonstração dele é uma demonstração de uma pessoa muito séria. O seu irmão, como deputado, tem críticas à sua atitude, à sua própria reputação. Mas o que eu digo é o seguinte, nós não temos que estar discutindo a reputação do mensageiro, do denunciante, do delator. Nós temos que saber se o que ele diz é verdade ou não. e não desqualificar por isso, até porque ele está assumindo de viva voz. Não é nenhum hacker, não é nenhum grampo ilegal, não é nada disso, é alguém assumindo. Então, cabe analisar, cabe investigar. E eu tenho a impressão de que a CPI vai investigar a fundo e vai demonstrar que, infelizmente, alguém tentou ganhar propinas e praticou a corrupção com aquilo que salva vidas nesse momento de pandemia. Essa indignidade vai marcar, efetivamente, esse governo. E por isso mesmo, cada vez mais eu me convenço que nós precisamos impedir a continuidade desse governo. O impeachment se impõe. Mas o presidente Bolsonaro, ele disse que não houve corrupção na compra da Covaxin, por exemplo, porque o governo não teria recebido sequer uma dose da vacina. Você acha que esse é um argumento jurídico válido? Não, não, não. Até porque a corrupção, no caso, o crime de corrupção, não precisa você admiti-lo apenas quando ele se consuma. Até porque ele teve início muito concreto. Nós temos, e é documento, não é alguém que denunciou ou disse. É um documento de empenho. Empenho que foi feito para a intermediação da compra dessas vacinas. O contrato está vacinado. O que não houve, o que não aconteceu, é a vinda das vacinas, porque isso era um pagamento antecipado, mas o início do pagamento aconteceu. Só não se concretizou pela denúncia. Ou seja, não adianta vir dizer que não aconteceu. Não aconteceu pela denúncia. Isso já está mais ou menos comprovado. Não adianta. Tudo começou. Começou até o empenho, que era o pagamento antecipado a uma empresa que nem no contrato existia, num paraíso fiscal. ou seja, todo um cenário de evidente corrupção, mal engendrado, e que ia acontecer se não tivesse havido a denúncia. Ou seja, não venha bancar o engraçadinho, porque a CPI vai ter um relatório e será contundente. E ele não vai evitar, e ele já está tentando, por exemplo. O seu silêncio é um silêncio que denuncia claramente toda a ilicitude do negócio. Porque se não tivesse havido nada, ele já tinha vindo desmentir e de forma cabal. E isto ele não pode fazer. Porque o contrato existe, o empenho existe, e toda a articulação que se iguala a uma outra articulação de uma outra vacina é verdadeira. Não é apenas uma denúncia de alguém que pode não ter o respeito da sociedade. Não sei se isso é verdade ou não, mas há murmúrios sobre isso. não importa. O que precisa saber é se o que ele está dizendo é verdade ou não. Porque eu não sou um homem afeto à Bíblia. Mas eles gostam tanto de falar que a verdade se impõe, a verdade vence essas coisas todas. A verdade vos libertará. É, tudo, tudo isso. Problema que agora isto vem como aquele ditado bem nordestino. O pau que dá em Chico dá em Francisco também. Deputado, corrida eleitoral. Uma pesquisa recente do IPEC disse que 59% dos evangélicos não confiam mais em Bolsonaro. Para onde deve migrar, na sua opinião, o voto dessa parcela importante do eleitorado que deu muito suporte à eleição de Bolsonaro? Olha, é difícil saber até porque grande parte desse voto deu suporte também a Lula lá atrás. E afastou-se de Lula com os processos de corrupção do Mensalão, do Petrolão, inclusive depois da sua prisão. Então, é difícil saber se voltam para Lula, se vão buscar outra alternativa. O fato concreto e que é importante salientar em sua pergunta e explicita isso é de que ele está perdendo suas bases. isso nós estamos percebendo e esse talvez tenha sido o último reduto, até porque era um reduto que se baseava muito naquela ideia de que era um homem honesto, de que não havia corrupção no seu governo. E essa última semana mostrou e não era necessário essa semana, já tinha vários elementos, o Sales no Ministério do Meio Ambiente, tínhamos vários outros, o Queiroz, todo o processo de miliciano, o seu filho, o clã Bolsonaro, mas especificamente o seu filho Flávio, denúncias, processos na justiça, inclusive já não é só de investigação, então tudo isso, mas isso não colava. Mas parece que este episódio da vacina indiana que foi exposta ao Brasil na CPI pela denúncia inclusive do deputado que era bolsonarista, não sei se ainda continua, não creio, mas tudo isso deu para esse eleitorado ainda muito raiz a ideia de que nem aquilo que era um dos elementos importantes do apoio a Bolsonaro, do combate à corrupção, que nem o fim da Lava Jato tinha ajudado a demolir, parece que está sendo demolido agora. Isso é um processo. eu acho que vai se aprofundar e tem mais, isso é um eleitorado livre, não é aquele eleitorado que é fascista, que esse talvez não vá se liberar nunca, vai ter sempre um movimento de extrema direita. Esse é um eleitorado que acreditou naquilo que era Bolsonaro, um homem da família falando muito em religião, nas verdades que liberta e tudo mais, que encantou esses setores e começa a perder esse encantamento. Isso é um bom sinal para mostrar que Bolsonaro está começando a ter um processo de desgaste muito profundo e que pode não chegar às eleições de 2022. De acordo com a pesquisa do IPEC, se a eleição fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro com uma margem de 49% das intenções de voto. Esse panorama, na sua opinião, diminui as esperanças de uma terceira via nas eleições de 2022? Olha, não, até por tudo que a gente está conversando aqui, nós não sabemos qual é o cenário de 2022. Será que nós vamos ter impeachment? Como esse impeachment, mesmo não acontecendo, pode desgastar Bolsonaro a ponto de que ele não chegue nem ao segundo turno? Tudo isso são hipóteses. Eu quero dar uma outra hipótese. Lula, hoje, está surfando numa onda em que nenhuma contestação maior se faz a sua candidatura. Ninguém está lembrando, por exemplo, só que, de vez em quando, o Ciro é que lembra alguma coisa. E alguém coloca, lembra, quando o Lula vêem depois de todos a sorte de escândalo e diz que é a alma mais honesta que existe no país. Quer dizer, essa coisa não está sendo discutida. Vai ser. Então, quem sabe como é que isso vai acontecer no processo? Pode Lula, por exemplo, num gesto de grandeza não ser candidato e buscar uma unidade contra Bolsonaro. Há pessoas, inclusive, dentro do PT que imaginam que isso seria talvez o grande exemplo. Aí lembram das geringonças portuguesas que unificou tudo contra, a favor, e lá foi a favor de um governo mais progressista. Lembram-se da geringonça que derrotou o premier de Israel agora, recentemente. Estão lembrando da Hungria que está unindo todas as forças políticas de oposição ao primeiro-ministro fascistóide tal como Trump e Bolsonaro lá na Hungria. Então, são vários os exemplos que estão acontecendo no mundo. Já se lembrou o anti-Biden lá nos Estados Unidos como derrotar essas forças de extrema-direita. Isso pode acontecer. Eu sei lá se o PT vai ter, nunca teve muito não na história, mas pode ter agora essa dimensão de buscar uma unidade em que sua hegemonia não se aplique, não se afirme, e que ele tenha essa grandeza de construir um grande movimento em que una todos que sejam oposição a Bolsonaro como programa mínimo. Não sei, tudo isso é possível e eu trabalho muito nessa hipótese. Por quê? E essa é uma coisa importante, Raquel, é que você, por exemplo, em 2018, quer dizer, nós em 2018, não nos preocupamos com isso. Ao contrário, fomos para a eleição com não sei quantos candidatos, nos dividimos todos e só viemos a perceber que isso tinha sido um desastre quando no primeiro turno mostrou votos que não levavam nenhum dos nossos à possibilidade de disputar um segundo turno. Descobrimos ali, agora para 2022, nós estamos desde 2021 preocupados com isso, buscando a unidade. Vai acontecer? Não sei. Mas lá ninguém nunca pensou nisso. Agora, nós, com muita antecedência, estamos pensando e estamos trabalhando para isso. Porque não é só pensar. Já tivemos reunião, tem havido conversa, e isso pode crescer. Falta tempo, não adianta pensar que hoje nós temos o cenário de 2022. Nós aqui levantamos várias hipóteses para um cenário diverso, que pode acontecer. Portanto, eu tenho um ditadozinho que me disseram, não foi criação minha, mas eu vi e eu repito sempre. A gente precisa tomar cuidado para não morrer com a zoada da bala. Quem mata é a bala, não é a zoada. Então, não temos por que antecipadamente morrermos. Imaginar que está tudo resolvido não está. A vida, quem é que imaginava, por exemplo, vamos bem concreto, há pelo menos uns dez dias atrás que iria surgir uma denúncia bomba como essa de corrupção com a vacina que salva a vida de brasileiros. Um governo que permitiu a propina, a corrupção, a safadeza, desculpe a expressão, no seio do Ministério da Saúde contra a vida dos brasileiros. Isso ninguém imaginava que acontecesse. Isso muda o cenário? Claro que está mudando, inclusive o humor da sociedade brasileira, cada vez mais indignada. O Brasil vive novamente aquele fantasma do apagão que a gente viveu há 20 anos atrás. O ministro Bento Albuquerque já anunciou que a segunda bandeira vermelha, que é o nível mais alto de consumo de energia elétrica, será reajustada registrada em 52% já agora em julho. O apagão no governo FHC foi uma das causas, foi apontado como uma das causas da derrota do PSDB nas urnas em 2002, o apagão foi em 2001. Pergunto, a crise energética também será um desafio eleitoral para Jair Bolsonaro? Olha, não sei se o desafio, porque nós vamos ter um inverno antes das eleições e que se for um bom inverno e todos nós devemos torcer para que seja e nós sabemos como é que se torce para que tenhamos chuva, pode ter uma resolução pela própria natureza, pela vida. Não vem nenhum milagre, isso ninguém espera. Tem aqueles que inclusive ficam fazendo rezas, pagando promessas e isso não vai adiantar nada. Para São José, como nordestina, como nordestina a gente sabe disso, até porque se resolvesse, reza foi o que não faltou. Mas então quero dizer o seguinte, que esse processo vai criar problemas, sem dúvida. E agora? Por quê? Porque o aumento não foi um aumento qualquer. Isso no apagão de FHC não aconteceu. O que houve foi algo muito mais racional. foi mudanças, inclusive, de paradigmas da questão do uso da energia. Eu me lembro que começaram a surgir lâmpadas que economizavam, houve toda uma discussão de uso de gás e não de chuveiro elétrico. Houve uma conscientização da sociedade e houve, inclusive, um processo de mudanças inovações industriais que ajudavam a um consumo menor de energia. Houve até um processo de educação da sociedade brasileira no governo Fernando Henrique Cardoso, que era muito mais racional do que esse hoje é. Esse vem para tentar resolver o problema para você não consumir tanto, porque está um preço escorchante pela energia. 50% não é um aumento qualquer. Você imagine a indústria, o comércio que usa energia, inclusive alguns setores industriais que usam muita energia, o que isso vai significar como aumento nos custos de produção. Isso num momento crítico, deputado, num momento em que a economia precisa reagir. Claro, tudo isso, ou seja, é um governo que a gente não confia que adote inclusive as melhores práticas, a melhor gestão, até porque é um governo que não tem gestão nenhuma. Na economia nós estamos vendo que aquilo que imaginavam, até brincar um pouco de posto de piranga, não é posto de coisa alguma. É um desastre completo. A economia brasileira não tem rumo. Está imaginando que vem uma onda internacional da economia mundial, da questão dos preços das commodities, dos grãos e das matérias-primas para que o país se salve. Isso não vai adiantar. Isso é momentâneo. Isso já aconteceu e o Brasil continuou depois a ser o mesmo país sem desenvolvimento, sem criar condições de superar as desigualdades, de construir uma sociedade mais igualitária, mais justa. Coisíssimo algum. Isso aconteceu com o Lula e apenas deu para ele vantagens, para ele um desabrido consumismo, parecia que o Brasil estava uma maravilha e não mudou coisa alguma. Voltamos à mesma situação de antes. Não foi aproveitado, perdemos oportunidade. E com esse governo, nós não vamos ter condições, porque é um desastre do ponto de vista da gestão econômica. Esse Paulo Guedes é uma fraude. Infelizmente, alguns pensaram que não era. eu não tinha muita dúvida de que não era, mas é evidente que a grande maioria da sociedade achou que era um mágico. É coisa alguma. É um fanfarrão, sabe falar bem, mas gestionar, coisa alguma. A Cidadania enxerga alguma suspeita de corrupção na execução do orçamento paralelo? Olha, a Cidadania não enxerga. Eu tenho notícia de que alguns órgãos de imprensa têm denunciado que há desvios. O tratoraço, por exemplo, esse nome surgiu de algumas execuções orçamentárias via Codevast e foram aplicadas em compra de tratores que eram superfaturados, inclusive com desvio até de... não sei se era desvio, mas era denúncias de que o Codevast estava sendo aplicado em alguns estados que nem daquele parlamentar era. São denúncias que foram feitas e que cabem ao Ministério Público e provavelmente o Ministério Público deve estar analisando isso. Não é o Supremo que vai discutir isso. O Supremo discutirá isso se porventura envolver quem tiver foro privilegiado o processo crime será decidido no final pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo pode, e foi isso que nós buscamos, discutir se aquela lei tem constitucionalidade ou não. Não é um problema de corrupção. Isso que tem que ficar bem claro. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela entrevista. Ficaria aqui pelo menos mais uma hora conversando com o senhor e aprendendo da sua sabedoria. Obrigado. Foi uma imensa satisfação. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta e aproveita para seguir a gente. Ative as notificações no sininho que você vai ficar sempre em dia com as novidades do Metrópolis Entrevista. Até mais. Tchau. 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 Tchau.